Meu nome é Gustavo Mendes Gomes, sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz o curso de Medicina Veterinária, depois fiz o mestrado em Reprodução de Quino, Reprodução Animal na Universidade Federal Rural também, em conjunto com a Unesp de Botucatu. Algo após, fiz o doutorado na Unesp de Botucatu, em Reprodução Animal, tanto mestrado quanto doutorado, ênfase em Reprodução Equina. Fui também orientado do professor Júlio Jacobi durante minha graduação em Medicina Veterinária, fui aluno de Iniciação Científica, enfim, então só por estar falando aí do nosso currículo, vocês conseguem entender aí a importância. O professor Júlio, que foi meu orientador, meu mentor, foi muito mais do que isso, né? Foi o professor que acreditou na gente, acreditou na vontade e no sonho que a gente tinha de trabalhar com Reprodução Equina. Eu trabalho há 22 anos, já formado em Veterinária, mas eu comecei a fazer estágio com Júlio no quarto período da faculdade. Todo dia eu palparo a régua na Estação de Monta e muito por ele estar estimulando, por ele estar incentivando e por ele sempre falar e acreditar que da Reprodução Equina a gente ia realmente ter nosso sustento e a nossa paixão ia trazer o retorno financeiro. Isso veio até hoje, né? A gente vive de transferência de embriões, a gente vive de Reprodução Equina. Então, eu tenho uma gratidão muito grande ao professor Júlio, muito mesmo. E também, por conta do professor Júlio, por conta do professor Marco Avarenga, eu acabei conhecendo também, graças a Deus, o professor João Junqueira Fleury, que mudou muito a nossa vida, junto com o Júlio, junto com o professor Marco Avarenga, principalmente no que se diz respeito a lapidar a técnica de transferência de embriões e melhorar o nosso resultado. Eu acho que isso veio muito do Júlio, né? Essa busca incansável de melhora de resultado de transferência de embriões, o resultado que a gente pode, sim, alterar, e é o que eu gosto tanto de trabalhar, é o resultado de confirmação de embrião pós-transferência. Esse resultado, na minha vida, sempre vai ter dedo à mão do professor Júlio, de mil conversas, graças a Deus, a equipe nossa tem um resultado muito alto, acima da média mesmo, a nível Brasil, e eu posso dizer até em alguns países do mundo que a gente foi e que a gente deu consultoria em reprodução equina, e isso tem a base do professor Júlio. Hoje, ele está fazendo um trabalho que eu considero brilhante. Os cursos que o Júlio ministra, tanto ele quanto a esposa dele, a Paula, são cursos extremamente importantes, extremamente viáveis, e, principalmente, o retorno, eu chamo de investimento a esses cursos, é absurdo, porque, com certeza, a gente sabe que os resultados vão melhorar. Quem tiver a campo, se for fazer os cursos com o Júlio, dependendo de ser curso básico ou curso mais avançado, todos eu tenho certeza, lógico, dependendo de como que o aluno ou aluna esteja já com bagagem científica e prática, vai ser extraordinário, vai ser um ganho maravilhoso. E eu mais do que recomendo, porque, na época, eu fiz todos esses cursos como aluno dele, então, eu tive o privilégio de ser aluno do Júlio, tive o privilégio de ser estagiário dele por muitos anos, e tenho o privilégio maior, que é ser amigo do professor Júlio. Então, eu só tenho que agradecer muito ao Júlio, principalmente do meu lado empreendedor, acabou que ele me passou muito isso, a gente montou uma clínica de reprodução que ficou funcionando pelo menos uns 15 anos, com um resultado muito legal, a clínica de reprodução, os aprendizados de empreendedorismo me fizeram ter hoje a vida confortável, tanto eu quanto a minha família, ou seja, tudo veio da reprodução, tudo veio do cavalo. Então, Júlio, eu só tenho que te agradecer muito, muito mesmo, que Deus lhe dê em dobro e continue ajudando a tantos alunos de veterinárias formados ou não formados ainda, que você acaba ajudando, apoiando e incentivando. Muito obrigado, Júlio.